E a quinta semana, mais ou menos, o Tukulim roubou em Lorocaic. A polícia prende a mão no futuro anulou a comunidade de balão e a atividade de jogo futumano e a área de Colohum. A polícia atuação penetrou a captura de habitantes na entola e o processo de identificação. Segundo o comandante penetrou o município dele, o superintendente Euclides Velho-Hateten, atuação membro penetrou em Nyangne, atua educa a comunidade e cumpre a regras de Estado de Nyang durante a implementação de estado de emergência na cerca sanitária. Hoje, em parte do Rai, o comandante penetrou o município dele a operação controla o cidadão junto e a capital dele para cumprir a ordem de cerca sanitária. Também aplica ele, embora esteja dentro do estado de emergência. Também o comandante penetrou o município dele, hoje identificamos o grupo de votos, que também celebra o futuro humano e a colohum. Hoje, em parte do Rai, o comandante penetrou o município dele, depois aprendemos o município do município do município do município do município do município do município. Também o município do 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 municíp muito grande. O motor é de volta de 25, 25. O motor é coordenador do município de Ilunia. O motor é coordenador do município de Ilunia e o motor é coordenador do município. O motor é coordenador do município. O motor é coordenador do município de Ilunia, que tem que fazer uma opção nessa独ada. Obrigado.